Fala galera, aqui é o Odunes, eu sou o canal favorito de notícias sobre o Discord E hoje, muitas notícias muito legais que o Discord trouxe nos últimos dias e vai trazer também nos dias futuros E eu vou falar tudo pra você e fica no vídeo de hoje que tem bastante coisa legal, então bora! E a primeira coisa de hoje galera, eu queria falar sobre a atualização que o Discord tá fazendo pra melhorar a questão dos spams no aplicativo O Discord há um tempo atrás passou por um problema muito grande com spams E isso não foi só no Brasil, foi no Discord do mundo todo Que a gente tava tendo meio que um enxame muito grande de selfbots e também de hackers invadindo o Discord pra spamar Eles usavam muitas contas de usuário, tanto contas criadas por eles, quanto contas roubadas E a gente tinha selfbots divulgando tantos servidores, usando isso pra poder impulsionar servidores no próprio Discord Mas a gente tinha, principalmente no Discord gringo, muita gente fazendo isso pra aplicar golpes Principalmente falando que ia dar nitro ou alguma coisa assim pra você através da Steam Já fiz isso falando sobre esse golpe, mas estava tendo muito desse tipo no Discord A administração deles melhorou essa questão, né? Melhorou como é que funciona a questão das contas, o que eles fazem pra bloquear Então cada vez menos a gente viu menos selfbots Só que agora o Discord tá dando mais um passo à frente e tá colocando esse tipo de mensagem bloqueada Sempre que o Discord detectar que você tá usando algum tipo de selfbot ou uma coisa maliciosa Que vai te prejudicar de alguma forma ou é spam Ele vai, no próprio servidor, esconder a mensagem do usuário Pra que pessoas desavisadas não vejam aquela mensagem ali, aquele negócio fake E clique Pra pessoa clicar, ela vai ter que ler aqui, ó Uma mensagem escondida de um usuário suspeito Ele vai ver que é uma mensagem ali perigosa E aí ele vai ter que clicar aqui no botão mostrar mensagem Então pra usuário clicar em algum malicioso ele vai ser avisado Vai ser muito mais difícil Eles também estão melhorando a questão das aplicações Então se você tem um servidor privado que gosta de usar tipo aplicações Pra poder ver quem ou não vai entrar na sua comunidade Fique bem animado porque as atualizações estão bem legais nesse quesito Também tivemos várias atualizações bem legais pro Slash Command Eu já falei no vídeo anterior sobre por que o Slash Command vai ser o futuro do Discord Em vários aspectos Mas eles estão trazendo mais coisas ainda pra essa feature Agora você já pode colocar em comandos Slash Anexados fotos e arquivos Antes você não poderia Antes era só realmente você colocar texto e essas coisas Mas agora você também pode colocar fotos Tanto no Android, tanto em iOS, quanto no computador Além disso, o Slash Command agora tem suporte pra tradução automática Então por exemplo, se você tá ali, ó Usando o seu bot em inglês Vai aparecer lá, em vez de boas-vindas, vai aparecer o welcome Mas dependendo do país que você colocar no seu Discord Esse comando vai aparecer com outro nome E isso vai ser bem legal, por exemplo, pra gente do Brasil Que gosta de usar bots gringos Que não tem tradução exatamente pro português Mas a gente agora vai poder ter traduções Direto do Discord de forma nativa que a gente pode usar Além disso, pro Slash a gente vai ter integração nova Que nas próprias configurações do servidor Você vai poder configurar os comandos Slash de forma super satisfatória Você vai poder colocar os cargos que podem usar cada comando Slash de cada bot Também os canais E antes, só apenas o desenvolvedor do bot Que poderia fazer esse filtro de quem ou não poderia usar tais comandos em tais servidores E isso é interessante também porque evita que você tenha que dar permissões Só pra pessoa ter acesso a tal comando Por exemplo, tem alguns comandos da Lorita que você precisa ter, por exemplo, gerenciar mensagens pra usar Só que com isso você vai possibilitar o usuário a usar esses tais comandos Sem necessariamente ter que dar essa permissão pro usuário Isso aqui é bem legal porque em servidores grandes Isso facilita bastante as configurações E na minha opinião, a atualização mais importante dessa nota aí que eles lançaram É o timeout que tá chegando finalmente a todos os servidores do Discord Se você não chegou ainda, atualize o seu Discord que você já vai ter O timeout ele funciona mais ou menos como o ban e o kick que a gente já tem no Discord Sempre que você tiver moderador e você clicar aqui com o botão direito de um usuário aleatório Ele vai aparecer aqui, banir, expulsar E agora você também pode botar o usuário de castigo Essa tradução que eles deram eu não achei muito legal Eu acho que eles vão mudar essa tradução Mas basicamente você deixar o usuário de castigo É a tradução pra timeout Que é silenciar o usuário Se você coloca um usuário de castigo, como eles chamam O usuário ele fica impossibilitado de falar e se interagir no servidor Por um tempo que você especificar E a gente sempre teve esse tipo de feature de silenciar o usuário De mutar o usuário através de bots Mas o trabalho que um bot tinha pra fazer uma função tão trivial Era muito grande Era uma coisa um pouco complicada O bot tinha que criar um cargo Tinha que configurar o próprio cargo Pra todos os canais do servidor E aí atribuía a um usuário E esse usuário sim era silenciado Mas com essa forma não, vai ser muito simples Vai ser igual que cara e banir Você vai simplesmente clicar com o botão direito E dar timeout aqui no usuário Você pode escolher a duração do timeout 60 segundos, enfim, até uma semana Bote botar aqui também a razão, o motivo E o legal é que muitos bots antigamente tinham problemas Quando o usuário ganhava ali o cargo de silenciado Tinha uma coisa que o usuário poderia fazer Pra desviar desse tipo de punição Ele podia sair do servidor Quando você sai do servidor você perde todos os cargos E aí ele entrava de novo, dessa vez sem cargo nenhum E aí ele conseguia evitar de ser silenciado dessa forma Mas com essa atualização do Discord Que o timeout vai ser nativo O usuário não vai conseguir burlar dessa forma Porque independente dele sair ou não do servidor Ele vai continuar mutado Esse aqui muito provavelmente vai ser o futuro Dos timeouts, dos silenciamentos no Discord A gente ainda vai ver muitos servidores Por algum tempo usando o mute por comando Porque é uma transição um pouco difícil Às vezes mutar não é uma coisa tão simples Em uma infraestrutura de um servidor Mas conforme os bots forem atualizando Os seus logs, como eles funcionam Pra esse tipo de função E também os servidores forem se acostumando Com certeza isso aqui vai ter o destaque máximo E vai ser usado bastante Então é isso galera Deixa aqui nos comentários o que você achou dessas atualizações Deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal Pra não perder tanto as atualizações Quanto promoções incríveis que eu lanço aqui Então é isso, até a próxima Fui!